É aquele famoso jogador de empresários, antigamente se você não jogasse futebol, esqueça, hoje em dia você às vezes até joga uma bolinha meia sola, que agrada, mas aí vai a questão do empresário. A gente vê jogador de futebol com oito anos de idade, nove, iniciando o futebol ainda, os caras caem com um empresário bom, os caras já entram já numa base daquela idade, já vem ganhando muito dinheiro, muitas das vezes sendo explorados. Outras vezes aí cresce, como você mesmo mencionou, como a gente está falando aqui, acostumado com a questão da ostentação, o dinheiro, aí vai ser o dinheiro, sai do seu foco, e aí já não vinga mais, vai sair, querendo ou não, vai se tornar uma pessoa frustrada, porque tem aquela questão da facilidade de ganhar dinheiro jogando futebol, ele ganha dinheiro com o que gosta, que é jogar o futebol. Só que ao mesmo tempo você tem que ter um comprometimento para continuar sendo jogador de futebol. E o que acontece é o seguinte, às vezes hoje os pais, eu tenho alguns conhecidos, que tem os filhos de oito, nove, sete ou dez anos, e fica aquilo ali, meu filho vai ser jogador, meu filho tem que ir para a escolinha, meu filho disputar o campeonato. Se você pegar hoje, Neymar hoje, como outros que estão saindo agora, que os pais ficam ali na cola, os caras estão cansados, os caras estão cansados, desde os doze anos, treze anos, ele não poder ir em uma piscina, ele nem poder brincar, porque o pai não quer deixar, para ele ser atleta profissional de futebol. Neymar hoje está com trinta anos, está chegando cansado, sabe por quê? Porque desde quatorze, treze anos, ele não teve infância, ele não podia ir para a rua brincar com a bola, porque o pai não deixava, era só visando ser atleta profissional de futebol. Neymar hoje, qualquer outro, esses meninos que estão começando, meus pais ficam, meu filho vai ter que ser jogador, meu filho vai ter que ser profissional de futebol. Quando chega com vinte, trinta anos, que se possível ganhou dinheiro, eles já estão cansados daquela história de que meu pai está cobrando, de que a imprensa está cobrando, de que meu tio está cobrando, e eles estão cansados. Se ficar rico, que nem Neymar, ótimo, se não ficar, vai ter uma carreira frustrante, vai estar frustrado, porque não conseguiu almejar, por causa daquela cobrança dos dois, doze anos, nove, sei lá, hoje, o menino com oito anos já se faz contrato, entendeu? Eu fui fazer meu primeiro contrato com dezessete, dezoito anos, meu primeiro contrato profissional. Hoje, o menino com doze, dez, nove anos já se faz contrato, com empresas aí multiliminionárias, e o pai vará e assina. Quando chega em certa idade, esses meninos já estão saturados, e às vezes não conseguem crescer, porque às vezes os pais cobram tanto lá atrás. Porque assim, eu acho que os meninos de hoje, de sete, de seis, sete, dez anos, eles têm que brincar de futebol. Não é ele ter responsabilidade de futebol. Porque daqui a pouco, com dezessete, aí sim, ele vai ter responsabilidade de futebol. Porque as pessoas vão cobrar sério, vão cobrar que ele faça gol, que ele treine todo dia, mas agora, de sete, oito anos, as pessoas estão obrigando que os filhos sejam igual, sei lá, Serginho com trinta anos, não vai ser, entendeu? E antigamente, né, a gente tinha jogadores que iniciavam no clube, que nem você, né, com dezesseis, dezesseis, hoje em dia é raro. Extremamente raro você fazer um teste com essa idade, você passar e entrar para o clube. Não estou dizendo que não existe, claro que existe, mas é extremamente raro. Como a gente estava dizendo aqui, jogadores estão começando muito antes. Com onze, doze anos, eles estão adentrando dentro de um clube. Aí com quatorze, quinze, eles já vão subindo, já vão subindo, vão subindo, até chegar no profissional. E quando entram no profissional, é aquilo, né, às vezes tem a vida toda dedicada a futebol, vai chegar em um determinado momento que ele vai simplesmente cansar. Como você falou, a gente não pode julgar o presente sem olhar um pouquinho para trás, né? A questão de Neymar, um exemplo, né, que está sendo subjulgado. A gente sabe que, na minha concepção, Neymar é um dos melhores jogadores brasileiros dos últimos tempos, né, disparado. Porém, ele não quer jogar futebol mais. Eu estava olhando até uns vídeos aqui, cara, o cara é completíssimo, faz gol, toca, dribla, chuta com as duas pernas, um jogador completo, mas não quer, ele chega um determinado momento que parece que ele falou assim, olha, futebol já não é mais para mim, eu vou seguir minha carreira. Chega, né? É, e o cara, né, que tem para isso, né? Exatamente. Eu estava olhando até uma matéria que disse que se ele perdesse tudo o que ele tem hoje, tudo, tudo, absolutamente tudo, quebrasse. Só que o dinheiro do PSG, ele vivia até os 80 anos gastando com um milhão por mês. Então, cara, tu vai querer jogar para quê, né? E está com 30, né? E está com 30. Imagina. E está com 30.